Hoje a gente vai fazer a nossa primeira compra no supermercado pra casa Chegamos hoje e hoje mesmo a gente já tá vindo aqui no supermercado Não sei se vai ser uma compra super grande, mas a gente vai comprar algumas coisas E eu vou mostrar pra vocês valores e tudo que a gente for comprar Precisamos comprar um cesto pra colocar roupa suja Esse aqui tá legal, ó, cinzinho Pra mim parece mais lixo, né? É, tá com cara de lixo mesmo Esse aqui mais clean, tá melhor, ó Não, mas esse aqui vai ficar no banheiro, esse aqui é neutro, baby Ó, olhando os preços das panelas, eu queria uma panelinha pequenininha pra eu fazer arroz, sabe? Olha essa daqui Eu acho que dá essa daqui pra eu fazer arroz, deixa eu mostrar aqui, baby Esse aqui tá, ó, não tá bem Ah, tá torta Esse aqui que tá bom É 9 euros, ó, a panelinha Fofinha pra fazer meu arrozinho Porque eu não vou abrir mão do meu arroz, viu? Essa área aqui é toda de pães sem glúten Deixa eu mostrar mais ou menos os preços, ó Esse pão de forma aqui, o básico, 3 euros Aí tem vários tipos de pães aqui Tem alguns que eu não conheço Esse daqui tem, tipo, uns cereais Tá 13,25 Pão pra hambúrguer sem glúten 5 euros Quem me conhece sabe que eu sou viciada em batata Pringles Desse sabor aqui, ó Source Cream and Onion E esse aqui é o tamanho GGG Enorme A 2,69 Tem outros sabores aqui, ó, diferentes Olha, tem esse mesmo sabor aqui, só que picante Mas eu não gosto de pimenta Tem outros sabores aqui Vou levar essa Olha só o que achamos aqui O negocinho de açaí 5 euros Caríssimo Olha as patas de ramon aqui no supermercado Essas daqui estão 119 euros Tem muito mais cara que essa, gente Mas essa aqui é a melhor coisa Depois que eu aprendi a comer ramon, eu não quero outra coisa Esses daqui estão 58 euros A peça inteira, né? Muitas opções de iogurte Desses mais sem lactose Sem glúten Olha só os preços 1,45 1,55 0,95 1,99 Ó, tem active aqui Active é mais caro 3,99 Desse lado aqui tem mais os de chocolate, ó 1 euro 1,5 2,49 2,49 2,49 1,40 1,75 De trufa Ah, esse daqui que minha sogra comprou É uma delícia Ó, da Nestlé Vou levar Olha esse aqui da bolacha Maria Deve ser uma delícia também Tem de caramelo Vou levar E também tem o ramon já cortado aqui, ó Esse aqui é o ibérico Rubem que sabe explicar Esse aqui é o de beijota, entendeu? Nossa, esse aqui tá com a cara boa Quanto mais fininho for cortado, mais gostoso fica Ó, o carrinho aqui já tá bem lotado Aqui tem pizzas, água Deixa eu ver aqui Isso aqui Horchata Ah, isso aqui foi Deve ter sido o Rubem que pegou Horchata é uma bebida típica daqui da Espanha Aqui tá tudo meio misturado Tem cabide, tem cesto de roupa Tem bolo Tem isso daqui, ó Que o Rubem gosta Eu não sei explicar, gente É tipo uma calabresa seca Mas explicando a grosso modo Irgute Daísa do Rubem são esses queijos aqui, ó Que ele não encontra fácil no Brasil Que são os queijos curados, tá vendo? Queijo mescla curado 5 euros, menos ou menos Tem outros mais caros 8,52 Mas tem muita opção São uma delícia, assim São queijos mais fortes, sabe? Olha só o que a gente comprou Vou fazer um geralzão Frango Cesto de roupa Coca-Cola Aquários Cravesseiro Ovo Alho e cebola Água Pizza Um biscoito Pringles Esses cafés Esse mousse de chocolate Tapete pro banheiro E isso daqui Pro Rubem borbear E seguir pra tirar O pelo, né? Da roupa Uma comprinha básica Não é a compra geral Só de algumas coisinhas Vamos ver quanto vai ficar tudo Quanto vocês acham? Comentem aí Tudo deu 110,22 Bem vai tomar esse café latte E eu vou tomar Esse da noite Estamos indo no supermercado agora Comprar algumas coisinhas Que ficaram faltando Que a gente não comprou No supermercado Aquele dia que a gente foi Aí tem um supermercado Aqui perto de casa Depois a gente vai na academia Tá até com roupa de academia aqui Só joguei esse casacão aqui por cima Porque tá um pouco friozinho Não tá frio, frio Mas tá um ventinho E aí se não usar casaco Acabou Depois ficando gripado Resfriado e tal Chegamos Esse é o Mercadona Os cosméticos aqui no Mercadona São muito baratos Tem muita coisa Muito em conta 1,30 1,35 Toda essa parte aqui De cosméticos Eu preciso comprar Uma lixa de unha Vou até pegar aqui E eu preciso comprar Um sabonete Pra mãos Pra pôr no banheiro Esses aqui são Pro corpo São enormes, né? E olha o preço Vou pegar uma pasta de dente aqui Essa daqui Pra clarear os dentes 2,50 E vou pegar também Um desse daqui Que é 1,35 Ou melhor Decidi pegar esse daqui Porque é o White Effect Não sei se faz Se dá resultado Mas é melhor Vou pegar um condicionador Tem vários aqui Desses de supermercado mesmo Depois eu vou em uma outra loja Que tem uns da Vela Que eu quero comprar Mas enquanto eu não vou lá Vou pegar algum aqui Não sei se eu pego essa máscara aqui Mas eu acho que eu vou pegar Esse pantene aqui Pequenininho Que eu já conheço, né? 3 euros Estamos precisando De um cotonete também O cotonete aqui Se chama Bastantillos E é 0,90 Sabonete pra as mãos Vou pegar esse daqui 0,90 Tem esses outros aqui também Esse aqui é de criança E esses outros aqui São 1,30 Mas é tudo igual Vou pegar esse aqui mesmo Na verdade Eu vou pegar esse daqui Que é o refil, ó Grandão Porque a gente não vai usar O negocinho A embalagem Vou colocar em outra embalagem Então esse aqui é melhor E é 1,50 E vem bem mais Olha o que tem aqui Arroz branco Já cozido Você coloca só um minuto No microondas Tá? 1,15 Não vou comprar não Porque eu acho que Não deve ser muito bom não Só tô mostrando pra vocês Prefiro fazer Tem o integral também, ó Algumas coisas que eu acho Super caro no Brasil E que aqui tá Muito em conta São esse aqui, ó Champion 2 euros E vem bastante E morango Olha o tanto Que esses morangos Estão bem bonitos E é 1,70 e pouco Mais ou menos Cada Cada um Esse aqui 1,66 Estão bem bonitos Os morangos Compraram aveia também 1,65 1,65 Pães saindo na hora Nossa, tá um cheiro Olha que delícia O tamanho desse pão Por 1,50 Os pães aqui São muito baratos Aqui tem croissant também Tudo isso que a gente comprou Deu 33 euros E 84 centavos Voltando pra casa Caminhando Com as nossas comprinhas Vamos levar as compras em casa E ir pra academia Esse aqui é o shopping Ele corta inglês Que tá Há 30 segundos Na nossa casa Olha aqui o valor da academia O prêmio Que é o que a gente vai fazer É 57 euros Por 2 meses Então esse valor Por 2 meses E depois fica 30 euros Pra 2 pessoas Olha a mochila Que a gente ganhou Na matrícula Bonitinha Parece ser bem Boa pra trazer pra academia Agora a gente tá indo ali no shopping Pra trocar umas coisas Que a gente comprou Umas coisas não Uma... Como que fala? Esqueci o nome Como que fala? Lençol, travesseiro Fronha Lembrei Nossa Fugiu da minha mente Trocar uma fronha Que eu comprei Pra os travesseiros Lá de casa E ficaram grandes E vou aproveitar também Pra dar uma passadinha No shopping Pra olhar Naquela passadinha Básica A gente Chegou da academia Nem filmei Acabou que a gente Comeu o que tinha lá mesmo Esquentamos De ontem à noite Vou bem comer Uma tortilha de batata Coloquei umas roupas Pra lavar E agora a gente Tá indo no shopping São 4... 4h10 da tarde agora E eu fico chocada Como aqui Você consegue fazer Muitas coisas No seu dia Porque é tudo Muito perto E também Um fato que Faz com que a gente Tenha O dia mais longo É porque amanhã É mais longa Então o almoço Aqui normalmente É das As duas da tarde Duas Duas e meia Então faz com que a manhã Seja longa No Brasil Meio dia Já acaba amanhã Porque a gente Já tá indo almoçar Então meio que Tipo meio dia Aqui ainda é manhã Então você só vai almoçar Duas da tarde E sua manhã Acaba sendo mais longa E também porque Tudo é muito perto Então você faz rapidinho Dá pra você fazer Várias coisas pela manhã Entendeu? Hoje a gente Não fez muita coisa Mas tem dias Que a gente faz Umas cinco coisas Pela manhã Resolve a questão De documento Vai no... Vai comprar Vai em outro lugar Vai na academia E o tempo Ainda não passou Sabe? Vim aqui nessa loja Que eu comprei As froninhas Pra trocar Tem muita coisa De decoração Aqui linda Tem essas velas Decorativas E elas são aromáticas Tem um cheiro Muito bom Olha que fofos Os vasinhos Eu adoro Esse daqui Esses assim Estilo meio Meio orgânico Assim, sabe? Olha que lindo Esse vaso 20 euros E eu preciso E eu preciso comprar Um cesto Desse também Pra pôr uma planta Lá em casa Que lindo Esse espelho De arco Tô doida Pra começar Já a decorar O apartamento Eu amo Essa loja Ela é uma loja Mais chique Da mesma Do mesmo grupo Da Zara Mas só que ela é mais Elegante E mais sofisticada As peças aqui São muito nesse estilo Mais clássico E atemporal, sabe? Então tem muito Esse estilo Neve Estampas de listras E agora no verão Se usa muito, né? Esse tipo de camisa Também Esses tons Assim Neutros Olha que linda Essa regatinha Camisa também Azul De listras Clássica E atemporal Olha aqui Mais listras Listras Tons neutros Jeans Olha que linda Essa papete de couro Chique, né? Deixa eu ver O valor dela 89 euros Uma vez que a gente Vem no shopping A gente passa Nessa cafeteria aqui Pra comer Um montadito Que eu vou mostrar Pra vocês O que que é Montadito São esses pães Pequenininhos Que vem com Ramon Tortilha Atum Salmão E são pequenininhos Pra matar a fonte Bem-vindos Essa loja tem de tudo Que vocês imaginarem Desde decoração Até papelaria Até móveis Utensílios De tudo De tudo Eu vim aqui atrás Disso daqui Que eu tinha visto Da última vez Que são uns Portos acessórios Sabe? E eu tô precisando Aí tem vários Modelos Olha só Que lindo Esse E aí tem A parte de baixo Também Pra guardar E tem Esse daqui Também Que dá Pra pendurar Os colares Eu Pela última vez Tinha mais opções Ah Tem esse daqui Só que é muito Grande Muito Grande Deixa eu procurar Aqui Gostei desse daqui Que é um tamanho Médio E olha como é Por dentro Tem espelho Esses organizadores De acrílico São muito bons Tem de vários Modelos E tamanhos Esses aqui São pra colocar Na Na geladeira Pra refrigerante Latas Que é escorrega Aqui Sabe? 5 euros Tem esses aqui Também Pra colocar Frutas Tem esses aqui Que são bons Pra colocar Maquiagem Se eu falar Pra vocês Que eu fico Meio perdida Com essas coisas Vocês acreditam? Eu não sei Eu acho que eu preciso De uma personal organizer Com decoração E tal Eu sou boa Porque eu sei Que me agrada Que vai ficar bom Agora que eu preciso De organizar De saber O que vai ficar bom O que vai dar certo Se vai ser útil O que colocar Em cada lugar Eu me sinto Um pouco perdida Por exemplo Se eu comprar Sei lá Isso daqui Será que vai ser útil Na minha geladeira? Será que vai caber? Será que eu preciso? Eu ainda não tenho Muita noção Acho que eu vou sentir Mais a necessidade Das coisas À medida que a gente For morando Na casa Quando eu falo Que a gente faz Mil coisas no dia É disso que eu tô falando Agora a gente Saiu de lá Viemos aqui No Carrefour Porque aqui tem Um negócio Que o Rubem gosta de comer Que é um pão Com carne Uma carne apimentada Né, baby? É apimentada? Fala Sim Agora vou mostrar pra vocês É muito gostoso Mas eu acho muito Apimentado Da outra vez Que a gente trouxe Nossos amigos aqui do Brasil E eles gostaram O que foi tal Aí o Rubem pediu O pão E eles dão Esse pratinho Com a azeitona Com a bebida grana Ah, qualquer bebida Eles dão Uma tapa dessa Uma azeitoninha, né gente? Não faz mal A azeitona Aqui da Espanha Ela é muito mais forte Que a do Brasil Ela é meio Amarga, né? É muito forte É meio Azedinha Meio amarga Algumas são Não são tanto Mas Algumas assim No geral Nossa Eu faço careta Mas eu amo deitão No geral Elas são mais fortes E ó Esse é o pão com carne Que o Rubem ama Vim aqui comer Olha um detalhe Um detalhe Esse pão Desde que eu vinha Que eu tinha Seis anos, sete anos Comer avô Não mudou o sabor É o que é mais incrível Não mudou É o mesmo Já tem tão muitos anos Que esse lugar tá aqui, né? Esse pão Eu acho que 35 anos E qual que é o nome Diz aqui? Panini, né? Que é um pão com queijo Essas são as compras aleatórias Que eu fiz Uma tesoura Porque aqui em casa Tava 100 Acho que foi 3 e pouco Isso daqui Pra pegar carne Salada Uma forma Porque não tinha aqui E eu quero fazer um bolo de banana Foi 4 eiros também Isso daqui Pra pincelar, né? Pra untar E Esses potinhos Fofos Pra Sal E alho Olha só que fofinho Tô amando Comprar essas coisas pra casa Já vou colocar aqui Sal E alho Pra deixar aqui em cima da bancada Muito bonitinho Eu quero comprar Tudo aqui pra cozinha Nesses tons Assim De madeirinha Branco